Você me faz me sentir bem, eu com você vou mais além Você me faz me sentir bem, eu com você vou mais além Navego nesse mundo todo de meu Deus, em busca da felicidade Menina, eu te dou amor, não me importa a idade Quando você sonhar, lembra aquela cena que te agradou Lembra dos amigos, lembra do amor, que a fada do sonho vai realizar Você me faz me sentir bem, eu com você vou mais além Você me faz me sentir bem, eu com você vou mais além Você me faz me sentir bem, eu com você vou mais além Você me faz me sentir bem, eu com você vou mais além Navego nesse mundo todo de meu Deus, em busca da felicidade Menina, eu te dou amor, não me importa a idade Quando você sonhar, lembra aquela cena que te agradou Lembra dos amigos, lembra do amor, que a fada do sonho vai realizar Anari, 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 é do semba Anari, anari, é do semba amor Bem, 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 bem Tchau, tchau.